Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Destaque da Copinha, Tomate finalmente acerta com o Botafogo. O Botafogo acertou na manhã desta segunda-feira, 11, a contratação do goleiro Tomate, um dos destaques da Copinha 2022, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto a onde irá ser. A informação é do jornalista Matheus Mandi. Tomate chega ao Botafogo para reforçar, a princípio, a equipe sub-20 Alvinegra, mas também deve ser utilizado ao longo do ano no time B, do Glorioso, que é da categoria sub-20-13 e disputará o Brasileirão de Aspirantes. O goleiro se destacou na Copinha deste ano, ao ser substituído na partida entre Andirá contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, Tomate era o melhor em campo, e garantia o empate em 0x0 para a equipe do Acre, até que um pênalti foi assinalado para o Galo, e o jovem arqueiro foi para o banco de reservas. O Botafogo terá opção de compra ao fim do vínculo de empréstimo com o goleiro. A ideia do empresário norte-americano John Testor é de fazer times competitivos também nas categorias inferiores. Lembra deles? Veja atletas famosos que vão disputar a série C ou D.